Música Salmo 117 Salmo do primeiro domingo da Páscoa Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música Dá graças ao Senhor porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Música Não morrerei Mas ao contrário viverei Para cantar As grandes obras do Senhor Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora Tornou-se agora pedra Angola Pelo Senhor Pelo Senhor É que foi feito tudo isso Que maravilhas Que maravilhas ele fez Que maravilhas ele fez Aos nossos olhos Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Música 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 Música